E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Diagão de novo, né? O canal é meu, né? Então, né? Então, eu trouxe pra vocês aqui uma caçada, pra vocês que eu fiz aqui, que tava no Facebook, naqueles grupos de brinque, coisa, o cara postou, né? Ele não botou valor, disse que aceitava a proposta, então eu fiz uma proposta, ele aceitou, então foi só buscar, né? Então, tá aqui pra vocês, é um Atari 2600, né? Tá aqui pra vocês aqui, mas primeiro eu vou mostrar aqui, é um cabinho, né? Cabinho pirata, né? Mas serve pra ele, então tá aqui, dói, gente, aqui. Uma fontezinha que tá funcionando, ó, a fontezinha, funcionando de boa, né? O Atari tá funcionando, ele só tá com esse probleminha aqui, ó, mas aqui, né? Não interfere em nada, aqui eu testei, funcionou de boa. Aqui, um controlezinho aqui, aqui o controle, ó, controlezinho, de mancha, ó, pá. Quase, ó a entrada dele, tá? Só tá sujo, né? Mas nada, porra, não entendo, original ali, Atari, não sei se vai conseguir focar ali, mas tá escrito Atari, ali, no controle, né? Coloca o controlezinho embaixo, aí, pra tudo, beleza. Controlezinho original. Primeiro ele veio com o jogo, ó. K-Stone Keppers, ó. Olhei no YouTube, não recebeu a CCA. Olhei no YouTube, né? O joguinho parece ser legal pra época, né? Por que o videogame aceita, né? Mas é bem legalzinho, que é isso aí. K-Pers. CCE aqui atrás também. Aqui tem, né? Aqui atrás tá produzido na zona frente de Manaus, por CCE da Amazônica, né? Ficou no Brasil mesmo, né? Tá com a label um pouco estragadinho, aqui é um parafuso, acho que é um andar abrindo, mas só fazer uma label nova, não tem problema. Apesar que dá pra deixar essa aqui, pelo menos é original, né? Aqui tem um step-up, C-706. E aqui tá o famoso, o Atari 2600 da Atvider. Bonitão, grandão, ó. O controle de On e Off, Color Type, né? Ele tá funcionando, eu liguei, tá funcionando. Só tem que dar um ajustado dentro dele, no RF, que tá um pouco... A mágica tá retorcida. Só dando uma regulagem ali, ele já... Fica de boa. Game Select. Será que tem jogo na memória dele? Não sei. Talvez não, acredito que não, mas se tem esse botão, vai só ver, né? Game Reset, pra dar reset no jogo, né? Eu limpei ele, ele tava sujo, cheio de porra, barro. Mas eu tenho a limpada nele, ficou quase novinho, né? Não tem arranhão, não tem nada. Vou mostrar ele do lado aqui. Vou mostrar a traseira dele aqui, ó. Canal 2 ou Canal 3? Botão pra ver o Canal 2, né? Entrada no controle. Aqui é pra escolher a dificuldade ali, ali em cima, aqui, ó. Aqui tá no Novato e aqui no Expert. O Expert aqui, Novato aqui. A entrada de força, né? Aqui a entrada de vídeo, né? Aqui também dificuldade. Tá no Novato, aqui no Expert. Deixa eu mudar o botão. E a entrada, essa aqui tá um pouco torta, amassada ali, mas tá funcionando. Controle esquerdo, então. Aqui pra vocês, então. Aqui, então, por aí. Essa é a caçada, então. O que eu fiz, gostei muito. Paguei R$60,00, né? Nisso tudo. Acredito que tá valendo, porque eu andei olhando o Mercado Livre, o Facado Alive, o pessoal pede, então, de R$50,00, R$60,00. Só um controle, né? Só um controle, R$60,00. Então, eu acho que tá valendo. Mas eu não pretendo vender, né? Isso aqui vai... Vai pra coleção. Então, se você gostou, deixa o seu like. Não é inscrito, claro, não se inscreva. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.